Olha, eu tô aqui com uma cliente que tá emocionada, tá muito empolgada. A amiga dela vai filmar dois dois celulares. Pega. Hoje eu tô com a Leide aqui, São Luís, Shopping da Ilha. E ela quer dar um recado pra vocês sobre esse produto aqui, né Leide? Fala aí a tua experiência desde quando tu comprou, né? Gente, assim, ele é maravilhoso, viu? Eu comprei a primeira vez que eles estavam aqui na feira e me arrependi de não ter comprado mais. Mas quando eles foram embora, eu não imaginei que iria fazer esse efeito aqui, ó. Eu tava com problema seríssimo de caspa e também de queda capilar. Ele é perfeito, viu? Pode comprar que vocês não vão se arrepender. Eu me arrependi de não ter comprado mais. Olha só, pode comprar mesmo, viu? Ele é perfeito, maravilhoso. É a segunda vez que eu tô comprando e sempre falo pra todo mundo desse tônico, viu? Pode comprar mesmo. Olha só, gente, aqui só tem produtos maravilhosos, viu? Pode comprar, vocês querem que são Luiz, não... Tchau, 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 tchau.